O Centro São Piero, e sou um tagui para a língua gorda, e ali está seu tempo e me apontado um dolce, e me amei sabarina, zucaro, budiro, oi, lewito e zucaro vaniato. Olha, eu me apontado um dolce, e agora entrou a língua gorda no forno. Aguantiera! 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 O que você quer dizer? Sim. Sim. O que você quer dizer? Lampas, lampe. Lampas. Lampas. Sim. A você? Lampas. O que você quer dizer? Lampas, o que você quer dizer? Bravo! Lampas, André. Lampas. Lampas. Ah! É feio! Lolo! 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 E essa lampa? Essa lampa, André? Ah! Ah! Duio! Bravo! Cibuligatia. Simesia. Aspetta! Depois, depois, depois! Eu acho que vai ter um pequeno. Um pouco? Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. É meu amigo. Muito bem. Ah! Uou! Ah! Come. Follow-a. Deixa eu. Um pouco na bola? Co nimmt umaотрas. Bom dia! Vamos! Vamos. Espere. Espere. o bravo aqui, obrigada o franço você trabalha a tata rosa a zozul a diga nistreli a varina o botiru o tsukaru o tsukaru vanilhato o lewitu l'ou buliga e potalia